Em 2001, estreava a série mais amada do Brasil, A Grande Família, que estava programada para ter poucos episódios, mas acabou durando 14 temporadas. A série tomou tal proporção que se tornou um dos maiores fenômenos da TV brasileira de todos os tempos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos ver algumas curiosidades da série mais amada do Brasil, A Grande Família. Longevidade A série teve um total de 485 episódios, tornando-se a terceira mais longa série da TV brasileira, atrás de Turma da Mônica e Escolinha do Professor Raimundo. Telonas Em 2007, A Grande Família Silva ganhou sua versão em longa-metragem, fazendo um enorme sucesso. No final de semana de estreia, o filme foi visto por mais de 300 mil espectadores, dando uma surra em vários filmes americanos. O sucesso foi muito grande, levando mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas e arrecadando mais de 15 milhões. Muitos fãs esperaram por anos uma continuação e houve até algumas notícias nos anos seguintes, mas até hoje nada se concretizou, o que é uma pena, pois o filme fez muito sucesso. Que vou aproveitar melhor a minha vida. É, foi lhe deu, tá doido! Destas férias, A Grande Família vai ao cinema. A Grande Família, o filme... Figurinos Você sabia que boa parte da roupa do elenco era comprada em camelôs, bazares, brechós e lojinhas de rua? Pois é, isso era feito para dar mais autenticidade aos personagens. A casa existe. Para deixar a série com um grau maior de realismo dos brasileiros, a primeira temporada foi filmada numa casa real do bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Assim, depois, nos estúdios da Globo, a casa foi recriada de maneira mais real possível, no qual chuveiro, torneiras e tomadas funcionavam de verdade. A casa existe até hoje e virou uma espécie de ponto turístico. Aqui nessa rua, nessa casa, eu almoçava na casa do lado. Meu Manoel! Ô, como vai você, bebê? A casa aqui não é do papai, não, é do vovô. Alto custo Cada episódio de A Grande Família custava em torno de 200 mil reais a Globo. Para se ter uma ideia, esse é o mesmo custo de um capítulo de novela. Segundo o ator Marcos Oliveira, bem sola, existia um clima muito grande de vaidade entre as mulheres. Ele sempre foi tratado como coitado. E sendo o único a não ser contratado da Globo, e sim pela obra, ele também falou que o único que tinha uma boa relação com ele era o saudoso Rogério Cardoso. Marcos também disse que na última temporada ele mal apareceu. E não sabe por que de ter praticamente feito figuração. Ali tinha um problema sério das mulheradas, que elas são muito vaidosas. E no momento do cenário tem gente que não olha, não dirige a palavra. Eu sempre fui tratado como estamos ajudando o cara. Você sentia isso? Tratamento. Distanciado. Troca de atrizes Durante o período de pré-produção no final do ano de 2000, Marília Pê estava cotada para ser a Dona Nenê. Mas decidiram trocar a atriz e optaram pela Marieta. Pedro Cardoso namorou as duas Bebeos. Sim, o ator Pedro Cardoso, que interpretou o Agostinho na segunda versão, participou também de um especial da série em 1987, feito para mostrar como estaria a família Silva após o fim da primeira versão em 1975. Uma estrela se apaga. Na manhã do dia 24 de julho de 2003, em sua casa no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 66 anos, Rogério Cardoso faleceu devido a um infarto fulminante. O clima nos lares brasileiros era de luto. Muitas pessoas ficaram realmente tristes. Isso parecia que, de alguma forma, Rogério Cardoso, seu flor, fosse parte de cada lar brasileiro. O ator Rogério Cardoso, o seu flor, do seriado A Grande Família. Ele tinha 66 anos, sofreu um infarto de manhã e morreu em casa, no bairro de Copacabana, no Rio. Nos anos seguintes, trouxeram Tio Mala, interpretado por Francisco Milani, como uma tentativa de suprir a ausência de um personagem mais pitoresco, mas, infelizmente, no dia 13 de agosto, o ator Francisco Milani veio a falecer. O elenco pediu o fim da série. Apesar da ideia inicial ser de prestar uma homenagem e durar apenas alguns episódios, a série durou 14 anos e, o que no começo era bom para os atores, com o tempo foi se tornando ruim e o elenco se queixava. Estavam presos aos personagens por muitos anos. Mesmo a Globo querendo fazer mais temporada, o elenco decidiu que a 14ª seria a última. A audiência O sucesso da série fez com que ela fosse um dos produtos de maior audiência da Globo e considerada por muitos o maior sucesso desde o ano 2000. A Grande Família não fazia feio. Fazia frente às novelas das 21 horas e ao principal produto do canal e com o Jornal Nacional se tornando o programa humorístico mais visto da televisão brasileira. Duração A versão da série de 2001 era para ser uma homenagem à primeira versão de 1972, com 12 episódios, mas a série caiu no gosto popular e durou 14 temporadas. A Jarra da Família Brasileira Qualquer pessoa que assistiu pelo menos um episódio já reparou na clássica jarra de abacaxi na mesa da família Silva. O sucesso da jarra foi tanto que a Rede Globo chegou a vender o item e passou a ser o produto de maior sucesso e mesmo com o fim da série, a jarra é muito vendida. Numa entrevista, a atriz Guta Stresser revelou ter uma jarra de abacaxi na sua casa. Gravação Os episódios eram gravados ao longo de três dias. Nos dois primeiros dias, o elenco gravava nos estúdios da Globo e no terceiro, na cidade cenográfica. Alta definição Em 2008, a Grande Família passou a ser transmitida em HD, algo que chamou a atenção, pois na época apenas as novelas das 21 horas eram exibidas em HD, o que fez da Grande Família a primeira série gravada em alta definição. Minha neném só pode deixar que eu me defendo sozinho. Brigas É de se imaginar que ao conviverem por mais de 13 anos, alguns maus entendidos e discussões poderiam acontecer. Mas teve um caso que repercutiu bastante e foi entre o intérprete de Agostinho e Guta Stresser em 2012. Na época, a intérprete de Bebel admitiu que uma discussão com Pedro Cardoso, seu pai romântico na série, interrompeu as filmagens. Segundo portais de notícias, eles brigaram após o Pedro Cardoso chamar Guta de bêbada e outras coisas. Pedro Cardoso nega qualquer briga, mas numa entrevista recente, Guta voltou a comentar sobre o assunto. Pra trabalhar, por exemplo, com o que Deus o tenha, só ganhou do dobro. Imagina, chegarem pra você e falarem, você não é nada, você é um escado, você só existe porque eu existo. E aí também me acusou de coisas que eu considero inverdade, de trabalhar alcoolizada. O que achou da série? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.